Todos os dias moradores do interior vêm a Porto Alegre para fazer tratamento médico. Quem acompanha esses pacientes muitas vezes não tem onde se hospedar. Hoje o governo lançou o programa RS Acolhedor. A iniciativa inédita no estado oferece hospedagem e refeições gratuitas aos acompanhantes. O pequeno Davi nasceu prematuro, agora ele está bem, mas precisa ainda ser avaliado periodicamente pelos médicos. A família mora no litoral gaúcho e o tratamento do bebê é feito em um hospital em Porto Alegre. A mãe não tem dinheiro para pagar a hospedagem, é nessa casa que Irineia fica com o filho. Ele ficou ali três meses internado, então cada vez que eu vinha eu ficava aqui na casa. Me acolheram muito bem, continuo me acolhendo muito bem. A residência administrada por uma ONG na zona norte da capital é a primeira a firmar convênio com o estado para integrar o programa RS Acolhedor. Instituições de outras cidades também podem participar da iniciativa destinada a pessoas cadastradas no Bolsa Família e em situação de vulnerabilidade social. Que eles possam cuidar melhor dos seus familiares que às vezes têm dificuldades ou têm doença, ou precisam estar internados, precisam estar no hospital. Então que seja um lugar que o carinho nunca falte. Em Porto Alegre, outra iniciativa vai aumentar o espaço de acolhimento de familiares e também de pacientes vindos do interior. Na terça-feira, a Santa Casa deve inaugurar um local próprio de apoio para hospedar 30 pessoas.